Durante um ano e um mês, Rebeca distribuiu currículos pela cidade. Em novembro do ano passado, conseguiu uma recolocação profissional, uma vaga como atendente nesta lanchonete em São Pedro da Aldeia. Foi muito difícil, muito difícil, não consegui em lugar nenhum. E aqui, na verdade, eu consegui que foi por indicação, mas foi muito difícil, depois eu consegui que eu me senti muito realizada. São Pedro da Aldeia fechou o ano de 2019 com 207 novas vagas formais de emprego. Os setores de comércio e serviço foram os que mais contrataram. O município gerou mais postos de trabalho que Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo na região dos Lagos. Para este ano, a expectativa da Prefeitura de São Pedro da Aldeia é gerar mais 2.200 empregos diretos com a chegada de novos empreendimentos. Cerca de 200 empresas devem se instalar na cidade. São Pedro da Aldeia hoje, geograficamente, fica no centro. Então, as empresas buscam mobilidade. Você consegue acessar Cabo Frio, Arraial, Búzios, Saquarema, Araruama, Iguaba. Você consegue acessar isso com uma certa facilidade, porque mobilidade hoje é uma coisa muito complicada e questão de segurança também. Paulo César é um dos empresários que está trazendo um grande empreendimento para a cidade no ramo do atacado e varejo. A gente espera estar atendendo entre 12 a 14 municípios devido à facilidade de escoamento e de receber toda essa mercadoria. A gente está próximo ao polo industrial, ao lado, na verdade, do polo industrial. E várias empresas e grandes empresas estão vindo para cá, para essa região. Então, com base nisso, a gente fez a escolha de estar implantando aqui o nosso empreendimento. E aí